Ana Clara, sim, a gente já conhece, mas ela também entrevistou a Esther, como vocês viram, fã da Ivete, que não deu pra gente ver, mas vai dar agora. Os bichos são rápidos, entendeu? Vamos ver. Fãzana da Ivete, que tá no fã-clube, né? Com certeza. Tô representando ele. Isso, exatamente. Todos merecem muito e a gente te chamou pra poder representar hoje. Então, Esther, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria saber há quanto tempo você é fã da Ivete, né? Eita, eu era criança, eu tinha 15 anos. Agora eu tenho 20, juro. 96. Aí eu nem era nascida. É, tem 24. Não era nascida em 96. Nasci em 97. Novinha, hein? Deixa eu te perguntar. Eu sei que você tem várias histórias com a Ivete, né? A Ivete já te conhece. Sim. Tem alguma história com ela que tenha te marcado muito? Todas. Mas, assim, a principal, assim, que eu nunca vou esquecer, foi quando eu perdi minha mãe, né? Aí eu já tava com tudo pago pra ir pro Carnaval de Salvador, Abadá, Hotel, tudo. Aí minha mãe morreu, assim, na véspera, uma semana antes do Carnaval. E aí eu encontrei a Ivete, assim, meio que pra distrair a cabeça. Aí ela falou, Esther, você vai pro Carnaval? Eu falei, não. Ela falou, vai sim, você tem que ir, porque nada que você quiser vai mudar. Sua mãe já foi. É, verdade. Aí fui. No meio do Carnaval, assim, lá do Camarote, que eu fui dela, ela parou o show. Tá até aí o boné, mas eu não vou pegar não. Ela parou o show, porque me bateu um desespero que eu falei, eu quero ir embora agora. Meu lugar não é aqui nesse momento. Aí comecei a chorar. Tava, comecei a chorar, 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 até que ela percebeu, ela viu o cara lá, o compositor da música, com o boné do Lepo Lepo, no caso, né? Aí ela me avistou, fez questão de chamar a minha atenção pra me dar aquele boné, pra eu me confortar e não querer ir embora, entendeu? Foi a história principal que eu tive com ela, foi essa. Ai, que legal. Ela é muito querida, né? É uma pessoa com um coração muito grande. Muito, muito. Com todos. Não é especial comigo, não. Ela é assim com todos os fãs, com uma família. Ela trata a gente de igual pra igual, assim. Acho que até comentaram aí na live de vocês, né? As meninas que trabalhavam lá no TVZ. Que ela é assim o tempo todo. E é real. Não é armado, não é nada disso. Ela é assim mesmo.